Música Porra que agitei brasileiro! Esse é o Palpa e Tacho, o quadro onde eu falo o que vai acontecer na rodada do Brasileirão em questão sexta rodada do melhor campeonato do mundo. Já deixe seu like aí se você é corintiano, se você é flamenguista, se você é cruzeirense, se você tosse pro coelho, se você tosse pro peixe, se você tosse... É animal nesse campeonato brasileiro, agora animal é você se você não se inscrever nesse canal, meu papai. Só queria lembrar pra você que saiu resumão da quinta rodada do Brasileirão, viu? Tô deixando aqui no card. Depois desse vídeo aqui, se você tiver um tempinho a mais pra mim aí, assista esse vídeo aqui que tá bacana. Já deixa um likezinho aí, pai, não custa nada, mas é só apertar um botão, véi. Me diz qual é a dificuldade de fazer isso aqui. Tá aqui assistindo aqui, vira de lado e aperta um botão. É um botão, cara. Do mesmo jeito pra tu se inscrever, é um botão. É apertar isso aqui, tá inscrito. Apertar de novo e outro ativou as notificações. É difícil, cara. Vai cair teu dedo, mano. Vai cair até o time se tu não fizer isso. Faz isso não, pra tu ver se não cai. As palavras tem poder, viu? Teu time vai cair, teu time vai cair. Se inscreva logo, teu time vai cair, teu time vai cair. Se inscreveu? Ah, meu filho, quando mexe com teu time, a cuica fecha, né? Hoje nós teremos 4 jogos, certo? E amanhã nós teremos os outros 6, né? Que é 4 com 6 dá 10, né? Só fazer a conta, né? As 16 hoje tem Bahia e Flamengo. O Bahia perdeu a última e o Megão ganhou a última, né? Levando isso em consideração, já que o Bahia vai jogar em casa também e os caras dentro de casa são os pitbull enraivados, eu acho que dá 4x0 o Bahia. Tô brincando. Palpitaixa aqui no talo. Flamengo, infelizmente. Bahia, desculpa. Flamengo 3, Bahia 1. Jogo 2, Fluminense, jogando no Maraca, vai pegar o Cuiabá. O Dourado tem uma missão difícil aí, viu? Então, palpitaixa aqui no talo, levando em consideração que o Fluminense tá embalado e o Fluminense é o Fluminense, né? Palpitaixa aqui no talo. Fluminense 3, Cuiabá 0. Jogo 3, esse time aqui de verde, esses porcos, contra o Bragantino. É... O Palmeiras não perde. Dentro de casa, aí é que não perde mesmo. Ah, Caio, mas é clássico paulista. Com Bragantino? Se fosse uma disputa de quem produzia mais Red Bull, eu ficava até calado. Mas como não é, palpitaixa aqui no talo. Palmeiras 2, Bragantino 1. Jogo 4. O Galo pega o Colorado. O Galo venceu... Não venceu não, né? É... Massacrou na última rodada. 4x0 em cima do Cuiabá. E o Internacional perdeu de 2x0 pro Furacão, né? Levando isso em consideração. Jogo é jogo. Cada jogo é jogo. Eu acho que o Colorado perde de novo de 2x0. 3 gols do Hulk. Agora vamos pra tomorrow, né? Amanhã, Grêmio e Fortaleza. Na última rodada eu falei que o Leão ia golear, né? O São Paulo, mas saiu de 0x0. Aí a galera falou que eu ziquei. Então agora eu vou falar que vai perder. Pronto. Teve até um inscrito aqui que falou assim, aí Caio, para de falar bem do Fortaleza. Beleza. Quero que vocês se lasquem a partir de agora. Palpitaxe no talo. 1x1. Jogo 6. Vasco e Santos. O Vasco que empatou as últimas duas partidas. E o Santos que venceu a última. Palpitaxe aqui no talo. Vasco 2. Peixe 1. Gabriel Peck e Andrei Santos. Cabeça. Jogo 7. Corinthians e São Paulo. Valeu. Macho. Cara, tá complicada a situação do Corinthians. Eu não sei. Esse jogo aqui eu realmente não sei. São Paulo empatou na última com o Fortaleza, que também empatou com a gente. O que isso quer dizer? A probabilidade de empate nesse jogo aqui também é gigante. Palpitaxe no talo. 1x0, Corinthians. Se o São Paulo fizer ao menos um gol nesse jogo, o Corinthians perde. O Corinthians perde. Mas se o Corinthians começar ganhando, o Corinthians ganha. É o que eu acho. E tem só um detalhe. O São Paulo nunca ganhou do Corinthians dentro da Neokímica Arena. Vai ser hoje a primeira vez? Eu acho que não, vinho. Ou pelo menos tomara que não, vinho. Porque eu tô comendo vinho. Jogo 8. Atlético Paranaense e Coritiba. O Furacão vem de vitória. 2x0 em cima do Colorado. Fora de casa. A vitória é extremamente importante. E o Coritiba ainda não tirou o dedo da cuica no que se fala a vitória, né? Ainda não venceu nenhuma. Perdeu 3, empatou 2. Levando essa consideração, o Furacão ganhou fora de casa do Colorado. Não vai ganhar dentro de casa do Coritiba. Pau Pitacho no talo. Atlético Paranaense 3. Coritiba 0. 6 gols do Vitor Rocha. Jogo 9. Os caras da Fazendinha, Goiás e Botafogo. O Fogão segue o líder. Se você é Botafogo, já comenta aqui. O Botafogo de Tiquinho, irmão do pobrejo, tem simplesmente o melhor início do campeonato brasileiro de sua história. São 5 vitórias em 5 jogos. Será que vai pra sexta? Com certeza. O Botafogo... Vamos fazer um negócio. Tá aqui. Não deu certo com o Corinthians. Mas com o Goiás vai dar certo. Vai não, meu. Meu pau Pitacho no talo é Botafogo 4x1. É o que eu acho que vai acontecer. Mas vamos fazer o seguinte. A cada gol do Goiás, eu dou uma papocada no Instintor de Incêndio. Eu dou uma papocada no Instintor de Incêndio. A cada gol do Goiás. Também se não fizer, fica ali. Lacrado. Tá valendo? Esse jogo é amanhã, domingo. 6h30 da noite. Vai lá ver a resenha no meu Instagram. Vai ver a putaria. E no último jogo da rodada, mais um clássico animal. O coelho vai pegar a raposa. Se você curte a minha imitação de raposa, já comenta aqui embaixo. Como é que comenta? Coelhão precisa vencer um ano campeonato. Eu já tô com pena do coelhão. Já a raposa tá atrás aí de sua quarta vitória. Será que vai ser fora de casa? Lá dentro do... Como é o nome do histórico do América? Passo? Palpitacho aqui no talo. Cruzeiro 3. América Mineiro 2. Seguinte, no próximo Palpitacho vai estrear um quadrinho novo aqui dentro desse quadro. Tenho certeza que você vai gostar. Então, já vem aqui na próxima semana. Já se inscreve. Não deixa de curtir aí meu último vídeo aí, ó. Esse aqui foi o resumão da rodada 5 que você ainda não assistiu. Certo? Clica aí. E se você quiser ver o dia que eu conheci o Ronaldinho Gaúcho, clica aqui, ó. Esse dia aqui foi foda. É, espero que a gente tenha conseguido aí os três pontos. Graças a Deus. Espero que a gente tenha dado alegria a essa torcida maravilhosa. Que são vocês. Que pagam o meu salário. E é isso, papai. Valeu, jogador. Jogador sai que nem jogador. Jogador sai assim. Eita, senti.